Olá, aqui é o André Luiz do VendedSoftware.com.br e eu convidei para conversar hoje comigo o Alberto Azevedo que eu convidei ele porque ele entendeu justamente o que nós estamos fazendo dentro da comunidade prática do VendedSoftware é um colega de bastante tempo lá dentro do nosso grupo do WhatsApp e ele ajuda bastante gente, eu percebi que ele tem bastante experiência e a ideia aqui é conversar com o Alberto para compartilhar um pouco da experiência dele também eu tenho certeza que guardadas devidas proporções, né Alberto? você passou por algumas necessidades que você também tem muito o que compartilhar e essa é a ideia da nossa conversa, dessas entrevistas que eu vou fazer cada vez mais com empresários e gestores da área comercial de empresas de software para a gente compartilhar cada vez mais então a ideia hoje é que o Alberto fale mais para nós fale do negócio dele, fale da experiência dele como gestor da área comercial e fale um pouco do negócio dele, dos desafios que ele tem hoje e até vamos tentar arrancar aí um pouquinho sobre o que ele tem para falar de estratégia de gestão comercial que pode ser uma ideia uma coisa que você pode implementar na sua empresa também Alberto, mais uma vez então obrigado por aceitar esse meu convite e por até hoje, uma entrevista gravada, né? é uma segunda-feira, um feriadão que nós poderíamos ter aproveitado para ficar com a nossa família estamos aqui conversando sobre negócios mais uma vez obrigado então, Alberto e eu queria então que falasse um pouco de você qual é o seu trajeto comercial e qual é o seu desafio hoje na empresa certo, bom, obrigado pelo convite, né André? a gente está, desde que entrei no grupo ali a gente tem tido aí uma troca muito grande de conhecimento tenho aprendido bastante também, tenho trocado como eu costumo dizer, é realmente uma troca porque às vezes a gente passa um pouquinho de experiência com a gente mas aprende o compartilhamento de tantos outros e eu acho que assim, foi uma iniciativa muito bacana a tua, porque a gente há bastante tempo já vem vindo já vem tentando se comunicar e criar um grupo que age na sinergia e até então, realmente, o teu foi o único grupo que eu entendi assim que conseguiu materializar isso a gente tem ali vendedores de vários segmentos de vários tipos de soluções de tecnologia mas uma troca aberta, uma transparência muito bacana e isso aí graças à iniciativa alguém teve que botar o dedo lá no Whatsapp e teve que criar a conta e começar a convidar tanto que já são vários grupos aí hoje que tu está gerenciando e podendo trocar gira em torno de 1.200 pessoas olha só, a última estimativa que nós tínhamos conversado estava um pouco menos, né? bem menos é, já chegou nisso então, sinal de que o grupo está podendo ter essa troca e o pessoal está tendo objetivos aí, né? está tendo o alcance das informações isso que é legal bom, a minha eu comecei na parte comercial não com tecnologia comecei com telemarketing e venda de suprimentos para escritório e suprimentos para informática a partir daí eu trabalhei 4, 5 anos nessa área tive a oportunidade de gerenciar uma equipe de telemarketing pequena, mas uma equipe que fazia um trabalho muito bacana muito coeso e a partir daí eu saí desse segmento para tentar uma empreitada só tive uma sociedade a partir daí tive a empresa minha trabalhamos com 5 anos e aí eu me deparei no meu segmento com um dilema de mercado aí que foi una-se aos grandes ou sumirá? e aí foi uma coisa que aconteceu uma empresa líder do mercado na minha região comprou minha carteira e eu fui atuar na área comercial dessa empresa até então eu comecei a trabalhar sempre na área comercial na parte de auto-sense de impressão e projetos de ECM GED e ECM bom aí começou a minha empreitada mais na área tecnológica mais software mesmo eu venho da programação tenho uma formação trabalhei 2 anos como programador 2001, 2002 mas a partir daí eu trabalhei esses 2 anos como programador e a partir dali eu passei a vendas a comercial então essa experiência me ajudou a ter uma visão um pouco mais técnica de produtos mas desde que eu vim para a área comercial eu me encontrei gosto muito da tecnologia mas hoje não me enxergo fora da área de negócios de qualquer empresa eu acho que não voltaria para a mesa de programador e se voltar eu estou totalmente desatualizado né gente 2001 para cá já se abriu o universo eu hoje estou muito voltado se fazem a minha jornada de 2002 2003 até agora na área comercial os meus últimos 12 anos 12, 14 anos foi em tecnologia aí eu já entrei com o pé realmente no software né inicialmente trabalhei com um software que é norte-americano que é no nível de mercado que depois foi comprado e tudo mais na área de gestão eletrônica de documentos em ECM passamos a desenvolver o nosso software daí aqui na empresa justamente vendo algumas dificuldades né desse trabalho com uma multinacional mas até em função a vulnerabilidade econômica em termos do dólar na época nós trabalhávamos o dólar estava oscilando demais então prejudicava muito uma proposta comercial e aí a gente tomou a decisão de desenvolver o nosso software só que nesse meio tempo eu percorri um alto caminho eu saí da empresa recebi um convite para uma outra empresa de software e aí ERP né ERP existiam módulos ali gestão de projetos baseado em pilar gestão gestão de indicadores estratégica gestão estratégica gestão de pessoas então existiam vários módulos era uma ferramenta bem completa que me deu uma outra visão que me deu uma visão em termos de solução muito muito rica porque eu consegui ter uma percepção de implantação e de estruturação também da área comercial que eu não tinha na empresa que eu estava e que retornei que estou atual né mas assim eu não tinha porque a nossa empresa era muito pequena no sentido de software a gente tinha uma empresa muito grande no ramo que é o SERS atendíamos toda a região sul do Brasil aqui mas o software era uma coisa embrionária era um projeto era um produto na verdade dentro da empresa então eu passei por essa empresa de ERP passei por uma outra empresa de software também também um segmento um pouco contado impressão e tudo mais mas que essas duas empresas me deram nesses quatro anos que eu passei fora me deram uma visão muito mais ampla do que é a venda de software eu consegui crescer bastante como profissional nesse não decorrer desse tempo o software que estava começando a ser desenvolvido já estava mais pronto para o mercado e aí o pessoal me chamou de logo precisamos do comercial volta aí a gente voltou a conversar e eu integrei o time novamente então agora a empresa que eu estou é a MegaJet não é mais um produto da empresa da OutSource hoje a MegaJet é uma empresa é a MegaProSolutions que é a desenvolvedora como é como é como é como é como é o site da empresa MegaJet o site é www.megajet gestão eletrônica de documentos ged.com.br e aí a gente passou por uma fase muito similar ao que seria uma startup justamente nesse viés que tu toca bastante no teu grupo e agora tu colocou também resultado eu não tenho como ter uma equipe extremamente grande se eu tenho ainda um faturamento pequeno então eu tenho que estar adequando o resultado a novos investimentos a equipe então isso tudo tem que andar muito junto eu aqui atuo basicamente na área comercial eu sou o diretor da empresa nós temos um diretor que toma aí as decisões estratégicas baseado no resultado que ele quer alcançar nos investimentos e tudo mais como esse ano de 2017 foi um ano bem emblemático quando o nosso software passou por uma uma virada e realmente agora ele ganhou um pouco de resultado de entrega de benefícios aí muito significativo a gente fez alguns investimentos que foi voltado ao marketing ao balde marketing nós estamos começando começamos o projeto no passado mas agora que ele está começando a trazer frutos e na pré-venda que foi uma experiência bem emblemática com relação a processos foi um crescimento bacana que nós pudemos aqui ter com relação a mapear processos identificar público-alvo afinar um pouco mais a mira da nossa da nossa metralhadora aí do mercado e isso trouxe alguns resultados interessantes começou a trazer alguns resultados consistentes basicamente então assim da minha trajetória da minha experiência foi assim essa jornada entre alguns segmentos uma dificuldade que é o que tu falou também nas lives anteriores que eu assisti e que todo mundo coloca que eu achei assim é justamente tu entender dentro do resultado que está se buscando naquele momento a capacidade de investimento o que tu tem alçada para fazer na área comercial porque nós temos muitas soluções e muitos investimentos para fazer e até a gente já conversou isso no vídeo que a gente estava no Sunday esse ano do ano passado e aquela coisa nem sempre a solução que foi adequada para mim agora vai ser adequada para todas as empresas que estão no grupo não são momentos diferentes são segmentos diferentes então uma das dificuldades que eu encontrei sempre foi modelar o meu processo e eu vi que tu trabalha muito isso no teu curso eu não fiz infelizmente eu não tive oportunidade mas o compartilhamento ali do grupo é bem dinâmico mas tu vai ter oportunidade pode deixar sim com certeza e essa modelagem do processo que tu assessora os teus alunos ali o pessoal que está participando contigo eu acho que é bem importante porque assim dependendo do momento e do tamanho da tua equipe é o processo que tu vai adotar claro que tem alguns tópicos que a gente sabe que não pode faltar e alguns segredos que a gente acaba adquirindo na experiência a gente sabe que são muito importantes mas assim adequar o teu processo à tua equipe que é o teu foco de mercado isso eu acho que pra mim é o segredo da gestão hoje que eu vejo eu entendo assim tu tendo uma equipe maior tu tem condição de ter uma equipe de pré-venda ou o teu processo mudo tu não tem ainda uma equipe de pré-venda tu não tem uma dinâmica dessas é outro processo tu tem poucos vendedores que são que ele faz a prospecção a venda e a implantação é outro processo então saber adequar esses processos ao momento da tua empresa e ao segmento que tu quer atuar isso pra mim é um dos segredos de um bom resultado de garantir uma excelência no resultado e é uma dificuldade porque tu tem que estar em processo de reavaliação constante quando que é o momento de trocar quando que é o momento que eu estou perdendo o negócio porque o meu processo está mal dimensionado hoje eu tenho isso como padrão como premissa de tentar identificar em que momento a gente está quando que é preciso trocar e como equipe comercial aqui o que eu acabo é sugerindo pra direção tem colegas que também são na área comercial então a gente vai discutindo isso e evoluindo Roberto e qual que é o tamanho da tua equipe hoje? hoje a nossa equipe está em oito profissionais hoje eu tenho oito profissionais diretamente ligados aqui na empresa e tenho alguns profissionais que são freelancers principalmente na área de desenvolvimento hoje a gente adota adota muitos serviços assim fazendo projetos de escalada pra funcionalidades do software e você como pode colocar perguntar alguma coisa? você colocou antes que vocês passaram por um processo de implantar o inbound marketing você usar uma estratégia de geração de conteúdo captação de leads e-mails etc pra gerar leads e aí fazer o contato com eles qual que foi o desafio que vocês tiveram que enfrentar porque fizeram querendo ou não a mega jet acabou fazendo uma mudança de paradigma no processo comercial de antes vocês tinham o processo tradicional de venda ou seja ligação fria o tempo todo ou porta a porta fazendo o outbound que é a venda externa e passaram a fazer implantar no processo de vocês o marketing de conteúdo pra fazer a atração de leads qual que foi o maior desafio de vocês nesse processo? hoje o meu mercado eu tenho duas linhas de frente eu atendo o cliente final mas o meu foco principal hoje é o canal de parceria então eu trabalho muito com empresas de almoçada de expressão guarda física de documento e virus de digitalização que são os multiplicadores eu não posso perder tanto tempo contactando diretamente essas empresas eu tenho que entender que se não é o momento de compra dela eu tenho que direcionar o meu esforço pra quem está naquele momento de compra mas não posso perder o vínculo e nem o trabalho que eu tive pra chegar nessas empresas então aí entra o imbalde o imbalde traciona traciona empresas clientes os leaks que ainda não conhecem o megajed mas ele também mantém perto aqueles que já conhecem mas não foi por algum motivo que ficou até a venda isso é bastante comum nas empresas de software só que há um tempo atrás antes de nós implantarmos esse processo nós perdíamos muito o contato em função de um processo não tão bem ajustado e em função de não ter uma dinâmica uma ferramenta como o imbalde nos proporciona independente de que solução vai se usar mas a dinâmica desse manter esse lead constantemente sendo alimentado pra que quando chegue naquele momento que ele realmente está aberto a contratação numa compra a gente identificar e ali em pouco tempo a gente naquele período de escopo de processo fechar a venda então assim o aprendizado uma das maiores dificuldades do imbalde foi justamente se apropriar desse conhecimento e conseguir construir o funil de nutrição a gente gastou um esforço muito grande na construção desse funil e aí a gente se repara com outra dificuldade secundária que é a geração de conteúdo e aí a gente tem que entender o seguinte muitas empresas estão fazendo uma geração de conteúdo de forma equivocada estão fazendo a cópia da cópia não estão trazendo nada do original também as empresas às vezes estão gerando conteúdo que não é para falar com o decisor tu está às vezes conversando com o usuário do teu software da tua solução não com o decisor do teu software então assim precisa-se pensar nisso quando se vai trabalhar o imbalde é claro fora aqueles conceitos do marketing da persona e tudo mais mas em termos de dificuldades reais que eu tive foi chegar no conteúdo tudo certo para conversar com quem eu queria para que trouxesse essa pessoa para próximo da MegaJed e conseguir construir essa rotina de produzir conteúdo tu sabe bem porque o teu canal está produzindo um conteúdo de relevância e está produzindo num volume também legal muito bacana isso é difícil é difícil tu ter essa constância que tu por exemplo que tu está conseguindo no Vendor de software ter toda semana todo mês e a cada 15 dias a gente sabe que tem coisas novas materiais novos e materiais que oferecem qualidade para o que o teu público quer e precisa isso para mim foi uma dificuldade também grande manter essa constância recém agora em 2018 eu estou conseguindo manter uma constância produção de conteúdo então assim essa foi uma dificuldade tu até pode falar em relação a esse teu trabalho que não é de agora para quem às vezes para quem está entrando no grupo ver o Vendor de software agora nesse tamanho mas isso é um trabalho que teve uma identização de bastante tempo um esforço bem grande que se precisa o Vendor de software nessa questão de conteúdo eu estou trabalhando desde 2015 mas na verdade eu já tenho os conceitos já tenho treinamento em marketing digital na minha formação acadêmica então eu tenho uma pós em marketing depois eu participei muito de cursos e treinamentos para implantar o processo o fluxo de cadência você tratar toda a parte no seu fluxo de follow up você ter conteúdos relevantes para trocar com o seu prospect no caso só que na minha época por exemplo nós não tínhamos uma ferramenta de marketing digital ou uma ferramenta de EMEI massa eu lembro que na época quando nós fizemos era mala direta a gente chamava de mala direta para ter uma ideia então a gente mandava lá por exemplo uma mala direta era o mesmo e-mail para todo mundo não tinha nenhum grau nós usávamos tag porque eu não sei se você conhece eu usava na época um CRM chamado Business Content Manager que é uma aplicação dentro do Exchange é uma uma extensão do Exchange aí você até hoje você pode instalar essa extensão lá no no teu Outlook aí ele cria um banco de dados local na sua máquina e tem praticamente um CRM completo lá e é totalmente dentro do Outlook então teu contato a tua agenda é tudo dentro do mesmo sistema e eu tinha implantado isso na empresa e nós fizemos lá uma mala direta e eu tinha feito uma nós contratamos em 2008 eu sempre falo isso contratamos em 2008 uma 2008, 2009 eu não lembro exatamente quando agora mas nós contratamos uma equipe de pré-venda para só fazer qualificação do público-alvo que nós queremos abordar no caso e aí nós mandamos lá sei lá acho que os 2 mil e poucos e-mails derrubou o servidor e depois a gente foi fazer de novo caiu no blacklist aí foi o DBA da empresa ficou louco porque ele gastou um tempão para tentar tirar do blacklist o nosso domínio ficou um negócio bem estranho e a gente não conhecia nada disso então eu já venho há bastante tempo trabalhando com essa ideia só que mesmo assim voltando a falar do venda do software que na verdade o que eu faço dentro do venda do software é o que eu levo para o meu cliente é o que eu levo para as empresas que até os gestores que fazem o meu treinamento o mais difícil não é você entender a boa prática ou essa estratégia de você captar leads e mandar e-mails de atração até avaliar implantar uma ferramenta então eu tenho vários clientes que inclusive contrataram grandes ferramentas boas ferramentas tanto de marketing digital captura de leads ou até mesmo de a própria CRM ou software de qualificação do processo comercial que depois quando eles foram sincronizar isso tudo a coisa não funcionava mas não funcionava justamente por que Alberto? porque o conteúdo não estava bem alinhado com o mercado então o que eu venho fazendo aqui até uma dica acho que o nosso o nosso vídeo aqui é justamente para passar sugestões e é o que eu falo para todo mundo se você quiser criar um conteúdo ele não pode ser uma criação de dentro para fora ou seja a gente cai na ideia ou até mesmo tem uma visão loop de que a nossa solução é a melhor do mercado então é porque eu desenvolvi o melhor software do mercado é o melhor BI porque eu tenho os melhores conceitos eu tenho a melhor plataforma as melhores parcerias e eu domino o mercado por causa disso, disso, disso ah, mas o azulão lá o sapão não sei o que tem porque eles são globais na verdade eu não discordo acho que todo mundo tem uma boa solução mas quando se cria um conteúdo como você falou por exemplo às vezes a gente acaba criando um conteúdo com uma qualidade muito ruim e o processo não funciona então a sugestão que eu sempre dou é que o conteúdo ele tem que ser criado de fora para dentro o que é isso? vai para a rua conversar com o seu cliente pergunte o que ele consome de material qual é o canal que ele consome e eu comecei inclusive isso eu comecei a descobrir no Venda de Software através do grupo inclusive do WhatsApp que vídeos eram um negócio muito bacana então eu não tinha um canal dentro do YouTube eu tinha antes o grupo do Venda de Software que o primeiro foi criado em setembro de 2016 se eu não me engano então eu tenho construído na verdade conteúdo a partir do grupo e a partir do grupo eu consigo ter mais assertividade então olha só se eu não tivesse o grupo como é que eu estava apostando fazer? eu contratei um software que eu conseguia mandar e-mails eu mandava e-mail para todo mundo que me seguia no caso eu mandava todos os e-mails lá e sempre que eu mandava um e-mail de algum conteúdo uma notícia não era uma coisa minha eu mandava uma notícia por exemplo de uma grande empresa que abriu uma unidade de negócio não sei aonde e seria interessante investigar para ver se não é um lead eu mandava isso e aí no final eu mandava uma pergunta qual que é a sua dificuldade qual que é a sua necessidade aonde é que você tem mais problemas na área comercial e etc as pessoas nem todo mundo respondia mas quando me respondiam era um tema para eu fazer um conteúdo tá entendendo? sim com isso eu concordo plenamente André até fazendo só um briefing eu acho assim o primeiro passo para a geração de conteúdo é justamente esse tu ouviu o teu público alto e aí a gente pode fazer um tema dentro de casa essa dica que tu está dando de conversar com o canal que é fantástico e nós por exemplo que não temos um canal digamos não um canal tão amplo quanto o que tu construiu mas assim vamos conversar com quem a gente está prospectando vamos conversar com quem já é nosso cliente e mapear as principais dúvidas mapear os principais problemas e trazer a solução que foi o que tu implementou né desculpa fazer esse briefing mas eu acho fantástico esse site e isso realmente é valioso na produção de conteúdo se tu não achar o interesse de quem tu está querendo chegar perto deve se aproximar não vai funcionar é e a grande dificuldade que eu vejo inclusive para nós gestores da área comercial é o seguinte bom então eu não tenho tempo para escrever post eu não tenho tempo para eu nem tenho na verdade a maioria dos meus clientes eles não querem fazer vídeo eles relutam mas fazer vídeo e colocar na internet é um negócio complicado mas tudo bem então só que qual é a solução que todo mundo cria né ah vamos contratar então uma agência de marketing digital então essa é uma outra dificuldade vocês fizeram isso a criação do conteúdo interno ou vocês buscaram parceiro Alberto é fizemos ambos ah legal vamos ver o projeto de embalde marketing que nós fechamos foi depois também de quase um ano de estudo fazendo comparativos com soluções tá eu fiz aí uma pesquisa de várias soluções mas eu queria me aprofundar mais sobre as atualidades o que que realmente tá funcionando e eu vi que a RD ele tem atrás junto um assessoramento de marketing digital é muito forte é muito forte então a gente optou nesse segmento a gente optou em essas parcerias a RD no Supremo em Balde Marketing com a plataforma com o hall e tudo mais e a exact sales com a pré-venda né e foram foram dois aprendizados assim muito grandes inicialmente nós tínhamos uma agência que cuidava da nossa parte mas a agência não tava conseguindo não tava conseguindo nós atendendo a velocidade que nós precisávamos estar que nós estávamos evoluindo legal bom também trabalhamos com essa linha de estagiários e com freelancer né trabalhamos também uma época eu trabalhei no ano passado com jornalista freelancer mas não assim compartilhando como é o objetivo do vídeo não tive uma experiência muito interessante o profissional era muito bom tinha todas as métricas aí de SEO mas assim parece que quando a pessoa não tá ligada à empresa tá fazendo freelancer tá fazendo pra várias outras empresas ao mesmo tempo parece que tu não consegue identidade de linguagem identidade de comunicação exatamente foi essa esse foi um ponto que eu senti com a experiência do freelancer e outra coisa agora que a gente tá tentando também buscar que a gente desde o início começou a buscar é algumas parcerias com alguns canais que são referência em algum assunto nós por exemplo um dos nossos das nossas pessoas que nós temos definida são os gestores das empresas são os CEOs são os gestores das empresas que tem uma visão mais organizacional tem uma visão mais macro da sua organização então assim nós temos alguns canais que nós estamos estabelecendo a Harvard Business fornece materiais fantásticos a Valway também é uma referência em gestão organizacional que são um grupo de pesquisa norte-americano então a gente tá trazendo algumas parcerias pra que eu não fique somente a Megajed na produção de conteúdo mas traga referências realmente relevantes então assim a gente tá muito pontual nesse sentido é um conteúdo que o meu pontual meu próstata quer ver isso aqui ele para pra abrir o e-mail pra ler tem valor sim então esse é o tipo de parceria que serve então basicamente são essas alguns tropeços e alguns acertos aí que a gente tá compartilhando bacana bacana e lá no CRM aí você faz a gestão de meta gestão do time de vendas aí tu falou que tu usa o Exact então o Exact faz a pré-qualificação do lead e joga uma agenda lá pro pra tua equipe comercial e vocês fazem isso tudo embalde nada é outbound a gente tem alguma coisa em outbound sim a gente faz alguma coisa mas a maior parte do esforço da dinâmica é trazer pro site 6 é trazer pra o embalde e é trazer pra o contato interno então isso mas a gente trabalha alguns eventos de acordo com as parcerias e alguns eventos assim a gente tem mapeados que conversem com o nosso público algo a gente tem esse viés também de fazer aí a gente entra mais na parte de outbound mas o que a pré-venda qualifica cara o nosso CRM hoje utilizando a agenda conforme eu já falei ali no grupo como eu disse existem várias soluções cada empresa adota mas como eu já tenho toda uma pré-qualificação em cima da Exact quando cai cai o agendamento pra minha equipe comercial pra que a gente consiga dar o agendamento no agenda que é uma ferramenta muito ligada muito fácil e acessível é legal legal Roberto eu não quero mais ocupar muito teu tempo eu quero obviamente de novo agradecer o teu tempo uma segunda-feira à tarde você está usando pra gente a MegaJed também ceder o teu espaço pra gente conversar aqui com o canal do Venda de Software mas eu queria fazer mais duas perguntas pra ti e pra gente fazer as considerações finais aqui a pergunta que eu queria fazer pra ti é o seguinte eu sei que tu tens como você falou tem todo teu processo bem estruturadinho tá redondo aí tá funcionando bacana mas eu queria que tu falasse qual que é o indicador de sucesso como é que vocês avaliam mensalmente que vocês bateram a meta ou que vocês tiveram sucesso nas ações todas essas ações que vocês têm no background aí da da MegaJed e quem é o público-alvo de vocês né daí eu vou então fazer mais uma mais uma pergunta se alguém quiser ser canal de vendas e representar a MegaJed como é que faz o contato então são três aí perfeito é o nosso principal indicador é na verdade eu costumo trabalhar com dois indicadores um de resultado e um de qualitativo um quantitativo e qualitativo a gente sempre procura trazer a questão de de meta e fechamentos aí né que é o contrato fechado na nossa sexta-feira né André toda sexta-feira ali o desafio da semana é o fechamento sem dúvida nenhuma mas assim aliado ao fechamento que é um quantitativo é a questão dos valores né a questão da meta de de valor alcançado porque se eu tiver uma meta de 20 fechamentos de vendas e alcançar esses 20 fechamentos mas o meu ticket ia ficar muito baixo eu não alcancei a minha meta financeira né então esses dois esses dois índices aí tem que estar bem tem que estar bem alinhados legal então vocês tem uma meta na verdade de crescimento de share carteira né no caso mas também tem uma meta quantitativa que é a questão financeira do projeto assinado né exato exato então isso aí isso aí é importante um outro indicador que eu gosto de trabalhar é o seguinte porque é um indicador normalmente que traz a consequência do fechamento que é um indicador de novos negócios que entram que são os novos próspectos né quantos próspectos entraram na minha carteira esse mês porque se não eu estou focado somente no fechamento e aí é um mês que não entraram próspectos então eu sei que nos próximos ciclos eu vou ter uma possibilidade de fechamento menor então isso aí é uma coisa que eu acho importante essas três informações projetos fechados com valor e quantos próspectos você está gerando por mês quantas quantas e aí claro se tem toda aquela estimativa de percentual quantos próspectos quantos fechamentos o que vai ter dado a previsão do receito né então a gente costuma trabalhar trabalhar mais ou menos nesse formato isso que eu acho bem bem importante assim ter como indicador claro que eu tenho com a minha equipe de pré-venda a gente tem até eu compartilho no grupo há um tempo atrás ligações ligações dia ligações semanas as ligações quantos agendamentos os agendamentos quantos vão pra próspectos então existe tudo com controle mas em resumo os indicadores que não podem faltar são esses três que eu comentei agora que é fechamento valor e a alimentação do funil isso aí é fundamental quanto a nossa política a gente tem hoje uma política de indicação de negócios que são empresas ou pessoas que conhecem a nossa solução aí tu tá conversando com alguém prospectando o teu negócio de solução e daqui a pouco tu vê que aquela pessoa tá com um problema de gestão documental tu diz olha eu conheço uma solução eu posso solicitar que entre em contato contigo e aí passa a indicação os contatos pra que a gente possa fazer o contato então é pra ser indicador ou empresas querem conhecer melhor o programa de vocês como é que faz pra entrar em contato? bom aí nós temos e-mail telefone que tem no nosso site todos inclusive o site tem um formulário que pode solicitar informação normalmente a gente retorna esse contato e o que nós temos feito pra quem tem uma necessidade pra alguma alguma demanda de gestão documental é fazer apresentações via Skype então a gente compartilha a tela a gente faz uma apresentação da solução né e entende um pouquinho também a necessidade vamos lá vamos voltar na venda de software a gente aplica um pouquinho do skin salary né pra que a gente consiga identificar o perfil identificar o problema da empresa e aí a gente faz a apresentação e havendo interesse havendo fit a gente faz o fechamento bacana então basicamente a gente tem trabalhado com essa dinâmica né tem dado muito certo e essa essa metodologia da apresentação Skype ela diminui bastante o tempo né tem um aproveitamento de tempo muito bom em alguns projetos a gente quando tem oportunidade visita a empresa né sem dúvida nenhuma isso ainda é é uma prática que a gente ainda mantém mas numa escala bem menor quanto ao número que a gente tem de apresentações no web né apresentação virtual e pra ser parceiro também pra ser parceiro é só fazer contato com o Moço porque a gente apresenta aí a proposta de parceria a parceria eu tô tendo uma grata surpresa agora esses meses esses dois meses anteriores nós fechamos com empresas de tecnologia que trabalham com uma solução e queriam ter o MegaGente como uma outra solução no seu portfólio então existe essa possibilidade mas aí a gente tá à disposição através dos canais sem problema nenhum no site no whatsapp que eu tô no grupo quem quiser mais informação eu tô à disposição legal legal Alberto eu queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade eu acho que eu reafirmo aqui que eu fiz esse convite estou fazendo esse convite cada vez mais pras pessoas que entendem qual é o objetivo do Venda de Software e que estão me ajudando a criar essa comunidade prática um ajudando o outro dando dicas nós praticamente aqui dois gestores da área comercial falando de estratégias de marketing de conteúdo então assim a gente fala por quê? porque funciona realmente são questões que a gente vê que realmente podem contribuir com o nosso público que vem seguindo aqui a nossa comunidade e que participa também dentro dos grupos ou que se inscreveu lá para receber os meus conteúdos através do vendasoftware.com.br e se você ainda está assistindo aqui esse vídeo até agora e não se inscreveu ainda no canal do Venda de Software e se inscreve aqui e aperta no sininho aqui no YouTube para você receber as minhas atualizações porque toda vez que eu colocar um vídeo novo você vai ser avisado e automaticamente você vai ter acesso imediato ao conteúdo Alberto queria deixar aberto aqui para você mais uma vez fazer os comentários finais as considerações finais certo eu queria primeiro dar contar agradecer a oportunidade né André de estar participando desse grupo que já promoveu tanto tanta troca de conhecimento aí alguns até conseguiram gerar negócios aí entre pessoas que estão ali dentro do grupo e agradecer a ti pela iniciativa sempre que eu estiver disponível pode contar comigo aí para a gente trocar porque é sempre bom ter um papo assim aberto eu sempre aprendo bastante quando estou em contato contigo aí trocando informação né e fico a ficar à disposição do grupo aí atua à disposição quando tu quiseres aí quando tu tiver alguma demanda quando tu precisar de alguma coisa que eu sei que eu já recorri aí os teus conhecimentos e ao pessoal também valorizar bastante aí o nosso grupo a nossa comunidade que é uma comunidade que criou um ponto aí muito muito bom aí de compartilhamento né a qualidade dos materiais e profissionais que estão nas mais diferentes fases né mostramos aí profissionais que estão ali no grupo com uma bagagem incrível outros iniciando e assim a gente vai vai aprendendo vai vai fortalecendo nossos seguimentos tá fico à disposição de vocês todos aí e agradeço o convite legal legal mesmo então se você quiser deixar alguma pergunta não ficou alguma coisa em aberto ficou alguma coisa em aberto ou tem alguma dúvida tanto para mim quanto para o Alberto você pode escrever aqui nos comentários desse vídeo fica bem à vontade eu vou deixar aqui na descrição o site da Megajed se você percebeu aí que tem uma oportunidade para você se tornar um parceiro deles aqui embaixo na descrição do vídeo tem o link né para você entrar em contato lá com o pessoal da Megajed e falar com o Alberto e se tornar um possível canal tá bom eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que também possa compartilhar com a sua equipe de vendas o que nós conversamos aqui e que que sabe né aplicar no seu negócio as sugestões que nós demos também tá bom um grande abraço e até breve tchau